Olá pessoal, tudo bem? E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11 do Kids Course e o capítulo 7 do Junior Course que é My House São dois temas iguais e pra galera que está no Kids é uma revisão de vocabulário e uso enquanto o pessoal do Junior está trabalhando muito extensamente o vocabulário agora Tá bom? Beleza? We are going to start by a house A gente vai começar pela casa Aqui tem um exemplozinho de casa, com alguns cômodos da casa Vou apontar para vocês e a gente vai conversando aqui enquanto isso This one Esse aqui, this one Where we take a bath Onde a gente toma banho Então é o bathroom Banheiro Bath Banho Cômodo Ou sala A sala que a gente toma banho é o bathroom Ok? Beleza? Aqui nós temos a cama Onde a gente dorme Então cama em inglês é bed O quarto da cama ou o cômodo da cama é bed Ok? Comigo Bedroom Bathroom Muito bom Aqui é onde a gente janta, né? O chamado sala de jantar Dinning Jantar Dinning Room A sala de jantar Aqui é onde a gente convive Conviver Live Together, né? Vive junto Convive junto Então esse aqui é chamado de living room Muito bom, galera Comigo Living room Dinning room Beleza Nem todas as partes da casa terminam em room Por exemplo, aqui onde a gente guarda o carro é o que a gente chama de garage Garage A garagem em português Não tem um M no final, tá bom? E a cozinha onde a gente prepara a nossa comida é o kitchen Kitchen Muito bem Quero que vocês vejam isso aqui, ó No junior's course a gente tem alguns itens específicos Qual que é essa parte da casa? Qual que é essa parte da casa? O que é esse item? Aqui a gente já viu que é a garagem Olha aqui que bonito na frente a parte de trás da casa, certo? The first one O primeirão que a gente tem é o telhado Repita comigo Roof Roof Isso O segundo é o jardim dos fundos Se é dos fundos da casa, tá no back, na parte de trás Back Backyard Backyard Jardim Yard Back Nos fundos Backyard Aqui nós temos a bela parede Comigo Wall Wall Muito bom Aqui, né Também é um jardim, só que é da frente Isso é da frente Front 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 Yard Front Yard Isso aqui é o que a gente chama de Front Door Ou só door pra ficar mais fácil, tá bom? Front Door Que é a porta da frente Equivale a essa aqui, ó Front Yard, ó Beleza? E por fim Garage Ok? Garage Que a gente já viu Agora vocês vão ouvir e vão repetir comigo as partes da casa que eu vou apresentar aqui Ok? Vamos lá Essa aqui você já viu comigo? Então vamos lá Bedroom 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 Barbecue 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 Ah, professor, é igualzinho do molho, teacher? É, a churrasqueira, o churrasco Como eles tem flowers, como tem florzinhas, não é yard, é garden Garden Deaning room Deaning room Living room Living room Agora, eu vou mostrar uma foto pra vocês, vocês tem que me falar o que é O que que é isso aí? It's a living room Muito, opa, muito bom Living room E esse aqui? Nós temos dois Essa primeira parte aqui é o que a gente chama de Kitchen Kitchen E a segunda é o que a gente chama de Bedroom Bedroom Aí aqui a gente tem uma casa por completo Vamos lá, qual que é essa área mesmo? Very good Kitchen Essa aqui? Living room Essa aqui? Bedroom Essa aqui? Bathroom E essas duas áreas aqui, professor? E essa grandona que tem aqui? Deixa eu apresentar pra vocês Essa aqui é a Stairs Ou hall Ou hall with stairs É o corredor com escadas Tá bom? Aqui é só o hall Que é o corredor Então vamos lá, comigo Stairs Stairs Hall Hall E aqui em cima é o que a gente chama de Etic 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 Que é o sótão Aqui a gente não tem o etic Mas nós temos isso aqui Que é o balcone Balcone Que é a varanda Tá bom? Vamos ver se você lembra cada um Que que é o garden? Garden Aí ele aqui ó Garden Living room Cadê o living room? Tá aqui embaixo Bedroom Tá aqui do lado Bathroom Tá aqui embaixo Kitchen Tá aqui do lado Yard Ou jardim Tá aqui em cima Diferente do garden Não tem nada plantado Esse aqui é um joguinho bem básico Que você pode jogar com seus pais em casa Que é tentar descobrir o nome de cada um O mais rápido possível Pra ver quem ganha Tá bom? Vamos olhar a foto aqui E responder algumas perguntinhas rápidas Meus pupilos Is this a house? Isso aqui é uma casa? Is this a house? House, sorry Is this a house? Resposta? Yes Is the bedroom big? Is the bedroom big? O quarto é grande? Hum O quarto aqui ó O nosso amigo Oliver É grande? No Is the kitchen small? Small Pequeno Lembra? Kitchen, cozinha A cozinha é pequena? Yes Is Oliver in the living room? O Oliver tá na sala? Living room? No Bem simples né galera? Eu quero que vocês trabalhem bastante Usem os livros de vocês Usem os vocabulários E a gente se vê na próxima aula Tá bom? Vejo vocês na semana que vem Tchau tchau